Entendi. É, e aí... Eu tô me ligando. Ah, é golpe. Atende, atende, vai. Não, é golpe. Ah, então atende que é golpe. Ah, mas ele cai, ele fala, alô, e cai. Você já recebeu isso aí? Já, eu já. Alô, bip, 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 bip. Oh, desgraçada. Até dar uma dica pra você, Bola, e pra vocês aí. Pois não. Ele falou uma coisa que é importante. Muitas pessoas têm o WhatsApp furtado. Hum. Que aí, do nada, as pessoas ficam te pedindo dinheiro. O meu WhatsApp tem senha, tem o diabo, tem tudo. Não, mas não é isso, não. É conhecimento facial. Não, é porque a galera pega, tem chip físico. Sabe o chip? O que é chip físico? Ah, o chip normal. O chip normal, é. Agora existe um chip, pra quem tem telefones mais novos, o e-chip. Hum. O que que é o e-chip? Você não precisa do chip físico, porque eles conseguem clonar o chip físico. Porque ele tem um NEC, é um código. Mas assim... Você acha pegar o chip pra clonar? Não, eles clonam porque eles pegam esse NEC que tá um númerozinho, tem bem no teu chip, aí eles criam igual e clonam teu número. Número, se você tem um e-chip, um chip digital dentro do teu telefone, que é muito simples de você fazer, e eu te ensino... Pronto, lá vem. O cara não consegue clonar teu número. Ele não consegue botar meu cartão no telefone e quer fazer o e-chip. Não, não, é só você ir na tua operadora, que eu não sei qual é. Na Claro eu fiz isso. Eu vivo. Eu cheguei na Claro e falei, você me dá um e-chip, ela me dá um QR Code, eu só miro, ele já... Mas aí você pode tirar o chip do teu celular? Joga fora, já era, não precisa. Ah, não sabia disso, boa dica. É uma boa dica que ninguém consegue clonar o seu celular. É um chip que é dentro do telefone. Sim, chip virtual. Igual o de relógio, é um chip interno, então você... Ninguém clona. Entendi. Por exemplo, um amigo meu foi roubado semana passada, levaram o chip dele embora, ó. Tampou, porque o cara bota em outro aparelho. Entendi. Que maligno. Boa dica, maligno. Mas boa dica, não é bola? Boa dica. Continua o meu número? Lógico. Ah, é só muito... Ele só tira o chip físico. A preocupação dele. Vem pra fazer ligação pra mim. Mas tá dando a dica aí pro pessoal. Eu vou, Igor, velho. Tá dando uma dica pro pessoal ficar ligado. Boa dica, boa dica. Não sabia também. Eu vou seguir. Por isso que é bom você ter alguém tecnológico junto com você, entendeu? É, né? Não, que é criptografado, né? Entendi. E também tem o WhatsApp, você que tem o WhatsApp, tem dois fatores, né? Você botar lá na configuração em dois fatores. É, eu tenho. É importante. Ah, é, assim, às vezes o cara também tem uma síntese, às vezes eles pedem do nada, né? Põe a senha aí. O WhatsApp sobe com reconhecimento facial. É, mas o pin é importante pra... Sim, também tem. É, a máscara que atrapalha reconhecimento facial, né? Também. Puta merda. Atrapalha. É, a maiscara que atrapalha reconhecimento facial. É, a maiscara que atrapalha reconhecimento facial.